Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês o encontro de Tiringa e de João Gomes Um encontro aí que vem chamando bastante atenção nas redes sociais Eu também gostaria de pedir pra vocês assistirem o vídeo até o final Porque logo após eu vou trazer uma notícia também Falando de Jade Soaraújo, um cara que vem viralizando nas redes sociais Logo após João Gomes lhe ajudar Ele que tá estourado aí com a música Verão Sem Calor Que com certeza você já ouviu nos stories do cantor Enfim, eu vou mostrar primeiramente esse encontro aí de João Gomes e Tiringa Um encontro muito top, velho, eu gostei pra caramba Eu nem acredito, mano Olha A máquina É maluco Sou herdeiro, aí eu? Hã? Sou herdeiro Mas você precisa de eu cuidar do senhor também Mas aí não dá certo, não é herdeiro? Eu tenho conto quem é, irmão Eu quero senhor, velho, que nem vovô Ah, eu tô feliz demais Obrigado, irmão Tu é doidão Rapaz, já tu falou que... Ué A camisa O chapéu E a figura É isso aí, galera Mas daí o nome do cabo é Ajeto Que faz a camisa É? É, Ajeto Diz que é Ajeto, é em inglês Não sei disso Ajeto é o nome do jumento que tem aqui Ajeto, você realmente Você trabalha bem Essa camisa vai ficar aqui já Só que o nome é feio Ajeto é o nome do jumento de vovô Põe atenção aqui Meu bigode Tá grave Vai ficar do tamanho do senhor Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Esse foi o encontro de milhões João Gomes juntamente com o Tiringa Tiringa, como vocês sabem Ele sempre é meio que ignorante nos seus vídeos Mas você viu ali Ele ao lado de João Gomes Vem chamando mais atenção por isso Porque ele tá bem de boa ali Conversando Até porque o jeito de João Gomes Aquele jeito que tá fazendo Esse tipo de piadinha e tal Mas enfim O que é que vocês acharam aí Do encontro dos dois E como eu falei pra vocês anteriormente Vamos falar também Do cantor Jadson Araújo Ele vem viralizando pra caramba Nas redes sociais Mas antes de eu notar o Jadson Eu gostaria de pedir pra você Que gosta do canal Emerson Easley Que gosta da música nordestina Não se esqueça de se inscrever Aqui embaixo no nosso canal Porque assim você vai estar nos ajudando E vai ficar por dentro de tudo Que acontece Porque aqui tem praticamente Dois, três vídeos por dia Enfim Pra vocês que não sabem O cantor Jadson Araújo Ele está ficando bastante conhecido Nas redes sociais Com a música Verão Sem Calor Onde ele já vem sendo considerado Por diversas pessoas Como uma das grandes revelações Da música nordestina Jadson começou a despontar Logo após João Gomes apareceu em seus stories Ouvindo essa música dele E aí inclusive João Gomes mandou mensagem pra ele E nesse último dia 5 Eles dois se encontraram E cantaram junto no palco Eu achei muito interessante Enfim, eu vou mostrar pra vocês Primeiramente o primeiro vídeo Em que Jadson Araújo Compartilhou em suas redes sociais João Gomes mandando mensagem pra ele Vejam Sou um passarinho Sem poder voar Sou um pingo d'água Caindo no mar Sou um passarinho Sem poder voar Sou um pingo d'água Caindo no mar É isso Papai do céu abençoe Bom de verdade Parabéns Deus abençoe Um abraço Estou lhe escutando aqui no camarão Escuto você direto Deus abençoe muito Sou um passarinho Sem poder voar Sou um pingo d'água Caindo no mar Sem luz Não sou Homem de verdade É cara Sem sua metade Inverno Sem frio Verão Pois é rapaziada Com certeza Jadson Araújo Deve ter ficado muito feliz Somente de ver João Gomes Ouvindo sua música E também Lhe mandar mensagem E outro cantor também Que apareceu Ouvindo Ouvindo não No caso Cantando a música De Jadson Araújo Foi Zé Vaqueiro Como vocês sabem Zé Vaqueiro Ele está bastante conhecido Digamos que em todo cenário Nacional Veja um trechinho Sou um passarinho Sem poder voar Sou um pingo d'água Caindo no mar Sem você Não sou Homem de verdade Minha cara Sem sua metade Inverno Sem frio Verão Pois é rapaziada Zé Vaqueiro Também após João Gomes Apareceu em seus stories Ouvindo Zé Vaqueiro Resolveu Postar esse vídeo Em uma de suas redes sociais Cantando a música Verão sem calor E no dia de ontem Como eu falei pra vocês No último dia 5 Jadson Araújo Subiu o palco Ao lado de João Gomes Um encontro muito top Velho E assim Eu acho que Jadson aí Com certeza É um cara que merece Demais o sucesso E João Gomes Velho A humildade dele É incrível Veja Pois é rapaziada Como vocês viram aí Foi esse encontro De Jadson Araújo E João Gomes Vale a pena lembrar Que o clipe da música Verão sem calor Já foi lançado Aqui no Youtube Está batendo milhares De visualizações Inclusive já fui lá Já ouvi Achei muito interessante Compartilhei Também comentei E vale muito a pena Vocês ir lá e conferir Caso vocês queiram Caso não Vou deixar O link aqui na descrição Do clipe dele Pra vocês não observarem Vai dar uma força também Porque Jadson merece demais E com certeza É um dos caras aí Que vai ganhar O Nordeste Nos próximos meses Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por você assistir até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho